Todos os dias, quando vou para o trabalho, não consigo evitar reparar nas fachadas e janelas dos edifícios. Olho para os tipos de vidro que se usam, para a maneira como estão instalados, para as suas características. Agrada-me pensar que muitos deles saíram da minha fábrica e que neles há uma parte de nós. É uma responsabilidade. Por trás de cada vidro há uma história e o nosso trabalho, por invisível que seja, consiste em ajudar a criar as melhores histórias possíveis. Criar um bom vidro passa por fazer uma boa planificação técnica, controlar exaustivamente as medições, eleger a melhor composição e, acima de tudo, otimizar o rendimento da produção. A excelência é uma questão de milímetros. Conseguir a máxima precisão requer a experiência, olá Maria, e o uso da mais recente tecnologia. Mas a qualidade é uma questão de atitude. Trata-se de não nos contentarmos com criar um produto com o melhor desempenho. Para isso, conto com a melhor equipa. Para nós é importante contar com o respaldo de uma empresa que trabalha ao nosso lado, dia após dia. Ajude-nos a melhorar o nosso negócio. Zéle pela qualidade do nosso produto e dos nossos processos. Para pormos no mercado um produto único. Por isso, ser Guardian Select é um símbolo de confiança. Conte sempre com o processador certificado Guardian Select. E aí E aí E aí E aí O que é isso?